Música É uma caminhada mesmo muito longa, como podem ver, muito difícil. É uma questão mesmo de admirar a mãe da Lina Joana. É muito arreosa, muito assurida, muito adoecida, imagina com criança de volta. Não deve ser simples, fazer isto e ir de volta todos os dias. Esta senhora, eu chamo mesmo, ela é uma heroína. Com muito esforço, nós, sem a menina no colo, conseguimos chegar aqui. Eu não sei que tipo de material devia-se comprar para levar a menina da escola, porque uma carrinha de rodas normal não é suficiente, não vai conseguir este terreno durante muito tempo. Ver a distância que nós percuremos. Chegamos aqui e vimos como é a situação da Lina Joana, dos pais dela. O nosso nome bastante deixou-me muito comovida. Algo mesmo muito complicado e muito difícil, fazer alguma coisa para ajudar. O meu máximo eu vou dar. Eu não sou rica, não sou milionária, não tenho muito dinheiro, não trabalho. Mas o pouco que eu tenho, eu vou ajudar, porque eu sei que essa família merece e precisa. Eu não sou milionária, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu não sou milionária, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro.